A cara não vai, ele viu, ele viu o Vanderlei, ele viu, calmou. E o Brasil vem sendo ruchado. Nossa! Nossa, o Kroiss morreu pro Becker. O Kroiss morreu pro Becker. Olha a Mel de costas pro Brasil. Calma. Tem jogo. Tá ali ainda o Brasil, tá tranquilo. A safe bateu. Olha, a Mel botou a cara ali. Tá tentando pegar o Pixel. E o Brasil mata o Ot. O Brasil mata a Mel. E o Samurai é eliminado pelo Becker. É 2v2. 2x2. Brasil de lado. Ele errou, o Vitinho errou tudo. Ele errou tudo. Brasil. É que bala do Brasil. Jogando o firo do firo do firo.